Oi pessoal, tudo bem? Bem-vindo ao canal Dreamers Land. Meu nome é Ana. Hoje eu venho trazer um vídeo de comprinhas. Eu tenho que comentar aqui que essas comprinhas não são de todo lançamento, mas para mim são lançamentos que eu comecei a introduzir agora. Então eu queria muito ensinar para vocês e dar a minha humilde opinião sobre esses produtos. Eu espero que vocês gostem e vamos lá começar porque tem muita coisa. Então vambora lá. Eu vou mostrar para vocês, está tudo aqui. Alguns produtos eu tirei a embalagem, outros não. E alguns produtos eu já usei para essa maquiagem, então eu também vou dar o meu feedback para vocês. Bom, primeiro produto que eu vou falar para vocês é desse Prima First Light Prima Fita Instante Complexo Refresh da Beckham. É esse aqui. Ele é azulzinho e é o Prima que eu estou usando hoje. Eu tenho que falar para vocês que eu gosto muito desse Prima. Ele funciona super bem na minha pele. Me hidrata. Para mim é um Prima excepcional. Eu gostei muito e eu recomendo. tá? Então vamos para outro produto. Bom, aqui vocês estão vendo, esse é um lápis para sobrancelha. Para sobrancelha. Então eu achei esse produto maravilhoso. É da NYX. O nome é assim. é um pouco chanfrado, não é assim bem fininha, mas é um produto só nota 10. É cremoso, esfuma super bem. A cor serve perfeitamente para minha sobrancelha. Não ficou super marcado, que é uma coisa que eu não gosto. É da sobrancelha super marcada. É algo que eu, para mim, na minha humilde opinião, eu não gosto muito. Então esse lápis da NYX está super recomendado. Eu vou deixar todos os nomes dos produtos embaixo, tá? No box de descrição. Aqui vocês têm 3D da Benefit. É esse produto. Gosto muito. Gosto muito. Também não me marca a sobrancelha, sabe? Me dá uma leve corzinha. Então me ajuda muito, porque com o lápis eu venho, preencho e depois esfumo e com esse aqui eu dou uma corzinha, alguma falha que ficou, sabe? Então super, super recomendado também. Esse Prima aqui é o Prima da Smashbox. Minimais poros. Minimais poros. Prima. Muito bom. Aprovado. Ele vem assim. É o Travel Size, tá? Eu não... Eu não peguei o grande, porque eu queria primeiro provar. É muito bom esse Prima. Realmente minimiza seus poros. É muito bom. Eu gostei. Eu tô usando ele hoje. Eu tenho muito poros. Então... Gostei muito. Só que pra você usar ele, você tem que... É... Dar como toques na pele, tá? Você não pode arrastar, porque senão ele faz gruminho. Então você vai dando toques aonde você quer, né? E ele vai preenchendo realmente os seus poros. Muito bom produto. Gente, aqui eu trago pra vocês... É da Clinique. Chubstick. Chic Color Balm. É esse... É esse aqui, ó. Gostei. Difumina muito bem. Não deixa partes. Cremosinho. Cremosinho. Ótimo. A cor dele é essa aqui. Pra vocês verem. Eu não vou saber falar a cor, mas eu vou deixar no box de informação, tá? Gente... Eu comprei essa paleta aqui, da Hourglass. É uma ótima paleta. Linda. Polvo... Polvo. Fininho, fininho. Maravilhosa. Eu vou botar aqui pra vocês verem. Lindas cores. Vem um bronze, um blush e um pó pra você finalizar a sua maquiagem. Muito boa. Muito boa essa paleta. Adorei. É o Diffuse Light, Euphoric Fusion e Luminous Bronze Light. Eu vou deixar tudo escritinho, tá? Agora eu venho com esse produto aqui, ó. Highlighter da Charlotte Tilbury. O que falar desse produto? Gente, ele... Ótimo produto. Difumina super bem. Não marca os seus poros. Eu aplico ele diretamente da esponja. E venho com um pincel e vou difuminando. Fica lindo. Maravilhoso. Agora eu trago esse prime aqui, ó. Para os olhos. Da Urban Decay. Ele é um primer portion anti-age, tá? Então, eu gostei dele. Realmente, eu tô com essa maquiagem já tem umas duas, três horas. Eu não tô sentindo que acumula na minha pálpebra, porque eu tenho a pálpebra caída. Então, eu não tô sentindo que me acumula. Está super bem. E as sombras, realmente, fixam super bem e dão uma cor muito boa. Eu gostei muito desse Prima, tá? Gente, eu vou falar desse... Desse blush aqui da Estelauda. Ok? Ele é o 230... Blush... Scooping Blush. Electric Pink. Super pigmentado. Muito bonito. Empaque lindo. Maravilhoso. Eu adorei. Ele vem com uma brocha também, que eu não usei, tá? Que é essa cor aqui, tá bom? Super pigmentado. Ótimo. Tem que ter um pouquinho de cuidado com ele. Mas adorei. Maravilhoso. E pra finalizar a minha make, eu usei esse produto aqui, ó. É da Wire Cell. E vem com essa capinha. Realmente... Ele... É muito fininho. Matifica na medida certa. E eu gostei muito dele. Gostei muito do acabamento. Agora eu venho com esse aqui da Clinique, ó. É um blush também. Chic Pop Blush. Na cor 02, Peach Pop. Peach Pop. Ele é assim. Pra vocês verem, ele é bem assim. Gente, eu ainda não usei, tá? Esse blush. Eu não sei... Como ele se comporta, mas... Eu vi muitos reviews muito bons sobre esse blush. Tenho muitas boas expectativas. Agora, um Give Me Brown, da Benefit. Porque esse aqui, que eu mostrei, ele é diferente. Ele é o 3D, tá vendo? Esse aqui, já é o Give Brown, o pequenininho. Que eu... Que tá fechado e eu ainda não usei. Então, ele é assim, ó. Pequenininho. Eu tô esperando acabar esse aqui. Pra mim começar com esse, tá? Mas... Eu já usei esse produto e é muito bom. Realmente. Por isso eu comprei. Outra vez. Gente... Esse contorno aqui, em crema da Charlotte Tilbury, é maravilhoso. Esfuma super bem, não deixa parte... Parte... Te dá... Não sei. Eu gostei muito. Minha cor é a Femidial, tá? É o mais claro que tem. Gostei muito desse contorno. Muito bom. Realmente. São caros. As coisas da Charlotte. Mas... Vale a pena. Pelo menos esse... E... O... Iluminador líquido. Muito bom nos produtos. Muito bom. Agora eu vou mostrar um combinho pra vocês. Que eu tô na minha... Nos meus cílios, tá? Olha... Primeiro, eu estou com este Prime aqui da Dior. Esse Prime aqui da Dior. Tá? Que diz que ele tem tratamento. Eu tô usando ele já faz um mês. E eu tô gostando, viu? Eu tô gostando. Realmente. Eu não vi... Assim... Que meus cílios cresceram ou algo. Mas... Também não vi que meus cílios caíram. Nem nada. Nem nada. Tá? Então eu tô gostando. Aí eu passo... A Montsier Big. Da Lancome. Na versão original. Gosto muito. Só que eu gosto dessa máscara com... Com... Essa da MAC. Tá? Eu gosto porque essa máscara é a prova d'água. E eu tenho os olhos muito sensíveis. Então... É... É... Eu choro, né? Meus olhos... Lacrimeja. Então eu tenho que usar uma... Um produto nos olhos sempre à prova d'água. Seja lápis de olho ou... A máscara de cílios. E com essa máscara... Como top depois de qualquer outra máscara. É sensacional. E também para os cílios de baixo. Tá? Ela é ótima. Recomendo muito. Aqui eu trago mais um produtinho. Mais um produtinho da Hourglass pra vocês. Ele se chama Nude Bronze Light. Tá? É o bronze que eu estou usando hoje. Eu estou usando o da Charlotte em creme. E esse em polvo. Maravilhoso. Ótimo produto. Difumina super bem. Te deixa a pele maravilhosa, sabe? Eu estou gostando. Estou gostando muito desse produto. Realmente. Por algo será a fama que tem, né? E agora eu trago esse piquititinho aqui. Eu comprei essa amostra da Travel Size. Porque... Foi o primeiro de todos. Então, eu não sabia se eu ia gostar. Porque são produtos caros. Eu queria provar primeiro. Realmente. Muito bom. Não me decepcionei. Realmente vale a pena. Então, esse aqui é o Jean Light. É um polvo para... É... De acabado, né? De acabado da maquiagem. Então, por último, você passa ele pra... Pra harmonizar tudo. E fica lindo. Fica lindo. Realmente. Eu... Realmente. Eu prefiro o tamanho grande. Mas... Eu vou esperar esse aqui acabar primeiro. Realmente. Depois eu vou comprar o grande. Gente. Eu comprei essa palhetinha aqui da Dior. De iluminador. Tá? Eu sei que saiu a segunda. Mas... Eu gostei mais dessa. Eu não vi necessidade de comprar a segunda. Eu gostei muito dessa. Da primeira. Então... São assim. Os dois primeiros... Esses dois são iluminadores. E aqui tem um blush. E aqui tem um contorno. Eu... Gostei muito dessa palheta. O blush... Assim... Ele é um pouco... Como eu digo? Tem um pouco de partícula. Sabe? Mas... Eu posso usar ele nos olhos. Se você não... Gosta de blush com um pouco mais de iluminado. Esse aqui você vai gostar. Porque ele é muito lindo. É maravilhoso. Essa palheta. Tudo de bom. Tudo de bom. Gente... A minha build blender. Que não pode faltar. Adoro essa esponja. Adoro. Real Techniques. Essa. Recomendo muito. Aqui eu vou mostrar pra vocês... Quatro lápis... Da Urban Decay. Eles estavam com uma promoção. Eles estavam saindo a 50% de desconto que eu peguei numa promoção aqui. Na... Se eu não me engano foi na Mila. É uma loja aqui da Suíça, tá? Pra quem mora aqui deve saber. Então eles estavam com uma promoção de 50%. E esses lápis são muito bons. E eu aproveitei, né? Eles... Cada um custam em torno de 22, 24 francos. E tava por 11,50. Então... Fui lá e comprei os quatro, sabe? Uma promoção ótima. Eu vou fazer assim um swatch pra vocês. Esse aqui é um marrom. Muito pigmentado, cremoso. Dura bastante na... Na linha d'água. Então tá aqui, tá? Marrom, verde, o azul e o laranja. Eu vou deixar o nome deles abaixo, tá? Na descrição. Na caixinha de informação aí abaixo. Comprei... O famoso... Bronze da Benefit. Que vem... Com essa... Com essa broxinha, né? É muito boa essa broxa, viu? E esse aqui é o... É o Ola. Ola. Ola da Benefit. Tá todo mundo careca de saber desse, né? É muito bom esse bronze. Adoro. Aqui eu trago um blush em creme outra vez. Outro, né? Blush em creme. Esse aqui é da Chanel. É da Les Beiges. Blush. Tá? Ele é assim, ó. E a cor dele... É assim... Um... Um laranjinha, sabe? Muito bom esse blush também. Adorei. Eu não vou saber falar o nome dele aqui. É o número 25. Les Beiges Blush número 25, tá? Da Chanel. Maravilhoso produto. Agora, eu trago... Lábios. Esse aqui é da Clinique. Tá? É o... Labstick Intense. Mostarized. Lick. Color Balm. Esse aqui é um labial cremoso. Mas eu amei essa cor. Amei. Essa corzinha de rosa. Eu gosto. Eu uso muito. No meu dia a dia. Gosto dessa cor. Vou deixar aqui um suatinho. É um... Um fúcsia, né? Um rosa, assim, bebê. Muito bonito. Eu gosto muito. Aqui, ó. Ele aqui. Tá vendo? Vem, bebê. Tá acabando. Tá acabando, gente. Calma. Aqui eu trago os labiais em creme do Jeffree Star. Amo esses labiais em cremes. Não resseca pra nada a boca. Não te resseca. Realmente. Tem muita fama. Por algo será. Muito bom esses labiais. Esse aqui é a cor nude. Ai, eu não vou saber. I'm in nude. Tá aqui pra vocês lerem. Não sei se vai dar um zoom. I'm in nude. Tá? Esse aqui é uma corzinha mais assim, marronzinha. E esse aqui é cintilante. Olha, é um rosinha pêssego. Cintilante. Vou fazer um swatch aqui deles pra vocês. Pra vocês verem. Verem. Cintilante. O cafezinho. E o nude. Gente, tá aqui, ó. Tá vendo? Ó. Cintilante. O cafezinho. Aqui. O cafezinho e o nude. Cintilante. 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 Eu vou trazer pra vocês. Gente, esse aqui eu tô usando embaixo dos olhos, tá? É o contorno que eu tô usando. Primeiro, eu usei esse aqui da MAC. É o Studio Concella Correcto Duo, tá? Então, ele tem uma corzinha salmão e essa cor amarela, tá? As minhas olheiras são mais azuis, mais morada, assim, morada. Então, não é muito forte. Então, pra mim, dá esse salmão, tá? O amarelo já fica bem forte pra mim. O amarelo eu já não uso, eu só uso o lado salmão. Mas eu gosto muito. E esse Studio Skin 24 Horas Waterproof Concella, da Smashbox, tá bom? Ótimo, maravilhoso. Não te resseca, não acumula. Ótimo, recomendo, super, tá? Eu já tenho umas linhas de expressões aqui, então, gostei muito desse corretivo. Então, a minha cor é a Light One. E eu trago também, da Estelauda, esse corretor aqui. Ai, a minha cor é 2C Light Medium Cool, tá? É o Double Wear Stay-in-Place Follows Wear Concella. Eu sei que a Estelauda não sou um concilas novo, mas eu, de momento, eu prefiro acabar com esse pra depois testar os outros, tá? Eu já usei, tá? Gosto muito. Não acumula também. É... Não te resseca. É um pouco hidratante também. Fica ali no lugar. Então, maravilhoso, maravilhoso. Gente, eu comprei essas duas sombrinhas aqui, da Urban Decay, ó. Essa aqui é a Midnight Cowboy, tá bom? Da Urban Decay. Adorei. Muito bonita. Vou dar um solte aqui. Não sei se vocês vão ver na câmera, porque ela é bem clarinha, mas ela tá aqui, tá vendo como ela brilha? Linda, linda. E eu também comprei essa aqui, que é muito especial. É um duocromo, assim, depende da luz, aí fica verde, fica, assim, um lilás. Fica lindo essa cabeça, sabe? É a solstice, tá? Vendo? Dependendo da luz, fica uma cor mais verdeada, mais lilás, morado, assim. Linda, linda. E... Esse da Urban Decay, o Heavy Metal. Ah, eu queria muito testar esse aqui. Muito bom. Lindo. Realmente. Ele gruda e não sai, viu? Gruda ali. Não sai pra nada. Você tem um tempinho pra trabalhar ele, mas depois que ele seca... Ó. Não sei se vocês vão ver. Tá aqui. Depois que ele seca, não se move. Essa bruma aqui, da Pixi, é uma bruma hidratante. Ótima. Vocês já podem ver que eu já usei bastante. Adorei. Muito boa. Gente, a base que eu estou usando hoje é essa da MAC, tá? É a base que eu estou usando hoje. É a Prolongura. Essa aqui, tá? A minha cor é a NC20. Pra se alguém quer alguma referência. Gente, de paleta, eu comprei essa paleta aqui, da Urban Decay. Ela é linda. Linda. Ótima pigmentação. Construível. Sabe? Maravilhosa. O que falar, né? Tem uns tons que é uma beleza. É maravilhosa. Você consegue fazer neutros, consegue fazer smoke, consegue fazer tons pra noite com ela. Realmente, da Urban Decay é a paleta que eu mais recomendo. Eu tenho, assim, algo especial pra paletas. Não são todas as paletas que saem que eu vou correndo comprar. Não, depende. Tem que... Eu tenho que ver e eu tenho que saber que eu vou usar aquela paleta. Não vou comprar só porque saiu. É o lançamento. Não. Tem que ser umas cores que eu gosto, que eu vou usar. Que eu vou realmente desfrutar. Então, essa paleta é recomendadíssima. É a melhor que eu acho da Urban Decay. Depois, eu comprei essa aqui, a Sultry, da Anastasia. Eu adorei essa paleta. Realmente, me cativou muito os tons dela. O que dizer, né? São tons neutros, mas... São lindos. E essa brocha aqui, o pincel que vem, é maravilhoso também, viu? Gostei muito. Eu não vou fazer swatch das paletas, gente. Porque eu vou fazer um tutorial, maquiagem, usando cada uma delas. Então, eu vou fazer um swatch mais detalhado, tá? Pra vocês. Porque, realmente, vídeo de comprinha. Se você começa a fazer swatch de tudo, de tudo, realmente, fica muito longo. Olha, eu comprei essa aqui, de iluminadores do Jeffree Star também. O Jeffree Star lançou uns iluminadores soltos, mas que eu não gostei muito. Tinha muito brilho, muito purpurina, muito glitter e eu não gostei. Agora, essa aqui, não. Essa aqui é um brilho mais, assim, metalizado, sabe? Então, ela é assim, ó. Eu gostei muito dessa paleta. Mesmo que eu não consiga usar todos os tons, mas eu vou usar como sombra e a maioria eu consigo usar aqui. A maioria. Só esse laranja bem forte aqui, que eu acho que eu não vou conseguir usar. Mas o resto, eu gostei. Eu gostei muito. E eu sou muito especial pra paletas. Não são todas que eu compro. Eu comprei também o John Broker. Por que eu comprei essa paleta? Porque eu não tinha nada, nenhuma paleta do Jeffree Star. Porque ele lançou muitas. Mas nenhuma me chamou atenção. Porque eu falei, eu não vou comprar porque é lançamento. Eu vou comprar porque eu gostei, porque eu vou usar. E quando saiu essa, realmente eu gostei. É assim, ó. Muito colorida. Eu não tenho nenhuma paleta nesse estilo. Por isso que eu comprei essa. Então, eu vou dar bastante uso. Sabe? Eu só tenho essa colorida na minha coleção, assim. Então, quando saiu essa, eu falei, ah, agora sim. Agora sim, Jeffree. Agora eu vou provar um produto, uma paleta sua. E foram todos esses produtinhos que eu comprei, tá? Eu espero que vocês tenham gostado. Que vocês tenham se divertido aí. E a gente se vê no próximo, tá bom? Um beijo. E até o próximo. Tchau, tchau, pessoal. Tchau.